A CIDADE NO BRASIL É a hora que a gente tem que estar concentrado, né? Normalmente, o atacante, quando a bola chega, a gente, nosso papel ali, maior da defesa, né? Óbvio, jogar também, mas a nossa maior característica é defender, né? Então, a gente tem que estar sempre jogando bem sem a bola, né? Então, nesses confrontos individuais, né? Nesses, às vezes, no posicionamento, fazendo uma cobertura, é o momento que a gente tem que estar ligado e concentrado pra não deixar o oponente, os adversários, fazerem gol, né? Então, eu gosto, né? Também gosto desses duelos, assim, de um contra um, de mano a mano, né? Lógico que o posicionamento, eu procuro estar sempre melhor posicionado que o meu adversário, né? Às vezes, nem sempre eu vou conseguir, né? Mas acho que essa questão de posicionamento ajuda muito. Aqui também depende muito também do... Não do mano a mano, né? Mas se for contextualizar na parte defensiva do sistema tático, né? Se o sistema tático estiver certinho, estiver todo mundo ali alinhado, é mais fácil ganhar esses duelos, né? Esses duelos individuais, né? Porque o bom posicionamento, bem na marcação, é difícil ele passar pela gente, né? Somar nessa questão de inteligência, né? De estar melhor posicionado, de estar tentando botar meu oponente em desvantagem, né? Ou sempre em vantagem. Acho que o meu futebol é um pouco mais pensado, né? Mas na hora de defender, não tem jeito, né? Na hora de dar uma rocação, tem que ser... Tem que ser esse cara que vai pra cima, que faz ação, que tenta roubar a bola, né? Então, acho que com a bola no pé ali, taticamente, eu procuro sempre estar pensando, né? Mas na hora que tem que defender ali, eu sou... Às vezes eu sou um cara mais instintivo, né? Um cara tentar fazer as ações corretas pra defender melhor. É, bem-vindo o clube, né? Eu gosto do dia-a-dia, não só dentro do clube, né? Fora do clube também, né? Mas no clube é bem tranquilo. É... Sempre que eu consigo, eu converso com... Com alguns companheiros, né? É difícil, né? Não dá pra ficar batendo papo muito tempo. Mas a gente conversa alguma coisinha ou outra, assim... Cirúrgica, né? Alguma coisa assim... Do momento. Mas eu gosto, acho bem... Bem tranquilo. Minha filha... Minha filha adora... Dança e raura. Ah, porque na filoterapia, tu fica chutando toda hora. A mesma música toda hora. Aí depois tu vai pra academia, fica chutando. Acaba ficando na cabeça, pô. Aí às vezes eu vou pegar no carro e falar Ah, vou botar essa bolsa aqui, vou ver qual é. Aí eu botava, ficava escutando, comecei a escutar e... Agora... Pô, tem vários, pô. No telefone tem mais... Deve ter umas 30, pô. Pra mim que não entendo nada, né? É... Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado.